Rádio Mania No romance, o terror nunca dá certo Comigo nunca dá certo É que o amor machuca demais Ninguém me avisou que o coração doía tanto Doía tanto É que o amor machuca demais Ninguém me avisou que o coração doía tanto Doía tanto Muito obrigado Quantas vezes me entreguei Pra pessoa errada, eu sei E continuo errando, me ferrando Parece que eu gosto de sofrer Meus olhos ardem de tanto choro Me iludo tão fácil Mas que bobo Masoquista do amor No romance, o terror nunca dá certo Comigo nunca dá certo É que o amor machuca demais Ninguém me avisou que o coração doía tanto Doía tanto É que o amor machuca demais Ninguém me avisou que o coração doía tanto O amor machuca e todo mundo faz do meu coração Um brinquedo Um brinquedo Juro vou tentar ser melhor Quero encontrar um amor verdadeiro O amor machuca e todo mundo faz do meu coração doente O amor machuca demais Ninguém me avisou que o coração doía tanto Doía tanto Muito obrigado, é que o amor machuca demais Ninguém me avisou que o coração doía tanto Bem alto pra filmar, pra deixar registrado a ele É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Doía tanto Doía tanto É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Doía tanto Doía tanto Doía tanto